Olá! Começa agora o UERD TV Esporte. As oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior irão acontecer hoje com a disputa de quatro jogos. O primeiro confronto será às três da tarde, entre Santos e Água Santa. O segundo será entre América Mineiro e Bragantino, às cinco e quinze da tarde. O terceiro jogo será do Ibrachina contra o Fortaleza, às sete e meia da noite. Já o último confronto do dia será às nove e quarenta e cinco da noite, entre Ituano e Internacional. A Federação Norte Rio Grandense de Futebol confirmou ontem a arbitragem para a próxima rodada do Campeonato Potiguar 2023. A terceira rodada, que irá iniciar nesta quarta-feira, dia 18, terá o jogo entre América e Santa Cruz de Natal, com direção de Moisés Estevão, enquanto o jogo entre Globo e ABC será comandado por Leandro Sales. O Flamengo irá receber premiação dobrada se vencer o Mundial de Clubes em fevereiro. Além da premiação paga pela FIFA, o time rubro-negro irá receber 25,5 milhões da Comembol, caso vença o título. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domingues. E esse foi o UERN TV Esporte de hoje. Até logo! O UERN TV Esporte de hoje.